Vai começar o Brasileirão 2022 e esse vídeo é um vídeo de preparação para você, apostador. Nesse vídeo eu quero falar sobre as últimas edições do Brasileirão, o que funcionou para as apostas, o que não funcionou. Quero falar o que eu espero dos times nessa edição, o que eu espero das apostas nessa edição. Então, um conteúdo aqui bem interessante, um estudo que eu preparei para vocês, para ajudar vocês a melhorar a taxa de acerto na competição. A competição tem suas peculiaridades, suas características. Então, melhorar a taxa de acerto, melhorar os resultados, eu sei que é isso que vocês querem, lucrar mais com a competição. Então, vamos fazer isso do jeito certo, vamos fazer isso estudando bem a competição, por isso, do vídeo. Já deixa o like aí, já compartilha esse vídeo com seus amigos aí que também vão apostar no Brasileirão. E para quem não me conhece ainda, prazer, eu sou o Guilherme, eu sou o trader esportivo. Para quem não conhece o canal ainda, esse canal FreeBt foi montado para ajudar vocês nas apostas esportivas. Então, se você gosta de apostas esportivas, se inscreve aí, aproveita todo o conteúdo gratuito que eu já gravei aqui para vocês. E antes de eu começar falando Brasileirão, eu quero a atenção de vocês aí para a descrição desse vídeo. Todos os meus vídeos, e esse não seria diferente, na descrição eu boto vários links e todos eles são importantes. Então, se não forem olhar agora, olhem no final do vídeo, mas olhem os links na descrição. Tem link do meu serviço de bots, que é o Datascore, manda alertas ao vivo, manda alertas pré-jogo, e vai mandar muitos alertas no Brasileirão. Então, se isso te interessa, serviço de alertas dos bots, link na descrição. Separei os vídeos relacionados sobre esse tema do Brasileirão e deixei para vocês também na descrição. E na descrição também tem os links das redes sociais do FreeBTI, grupo grátis do Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. As redes sociais estão todas aí na descrição, nos links, e outros assuntos nos links também. Então, em algum momento aqui do vídeo ou no final, dá uma atenção para os links. Bora falar sobre Brasileirão, então. Brasileirão, galera, estou gravando esse vídeo no dia 5 de abril de 2022. E o Copa do Brasileiro vai começar daqui a alguns dias, né? Vou começar no final de semana de 9 e 10 de abril. Vai começar o Copa do Brasileiro, edição 2022. Vai começar um pouco antes, porque a gente tem Copa do Mundo no final do ano, então está tudo sendo adiantado. Mas eu quero preparar vocês para a competição, para vocês chegarem ali já entendendo qual o perfil e o que esperar da competição. Por isso, eu trouxe alguns números aqui para vocês. Quero começar pelos números das últimas edições do Campeon Brasileiro. E aí vocês vão ver o seguinte. Separei aqui a edição 2021. A edição 2021 não foi uma edição muito interessante, principalmente para quem gosta de gols, né? Para quem gosta de gols, não foi legal, não. A gente teve aí uma média de 2.22 gols por jogo, uma média baixa. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com campeonatos com uma média de 2.5 para cima, tá? 2.22 é baixo. E aí, para servir de exemplo aqui, eu trouxe alguns mercados para vocês. Mercado de mais 0.5 gols aconteceu 88% das vezes. Então 88% das vezes teve pelo menos um gol na partida do Campeon Brasileiro de 2021. Só que esse número é baixo, porque a média geral, né? De ter um gol na partida, ela fica na casa de 92%. 8% dos jogos apenas não tem gol. Aqui a gente teve 12% dos jogos não tendo gol. Muito alto, né? Muito 0x0 no ano passado. Mais 1.5 gols. Aconteceu 64% das vezes na última edição. E esse número passa de 70%. Fica entre 70% e 75% na média geral. Então também tivemos abaixo. Mais 2.5 gols. Aconteceu em 39% das vezes. 39% das vezes, pessoal, também é baixo. Mais 2.5 gols, que muita gente aposta aí, né? 39% das vezes é baixo. Isso aqui fica em torno de 50% geralmente. E a gente tem mais de 10 pontos abaixo de uma média. Então a gente está jogando a média para baixo. Ambas marcam 45% das vezes. A média aqui geral seria 50, né? Um número legal para trabalhar seria 50. A gente está um pouquinho abaixo. E eu destaquei aqui vitórias do mandante, 45%. Vitórias do mandante é algo que funcionou. Pode não ter funcionado muito os gols, mas vitória do mandante funcionou. A média geral fica em torno de 45% mesmo. Então a gente seguiu aí uma média. É bom. Os mandantes fizeram valer ali o seu mando. Então assim, é confortável, entre aspas, ou foi confortável na última edição, apostar na vitória do mandante. Mas não em gols. Então basicamente o mandante ganha, mas por 1x0 só, né? De certa forma seria isso aqui no Campeonato Brasileiro 2021. Para vocês terem uma ideia, na edição 2020, separei ali do lado 2020, a gente teve um campeonato onde começou em um ano e terminou no outro, né? Teve pandemia, teve estádio sem torcida, teve todas as situações em que o campeonato deveria ter sido fraco e foi melhor do que o de 2021. Seguiu a média dos outros anos, né? E foi coerente ali com o campeonato brasileiro. E aí o de 2021 fugiu da linha, né? Vamos dar uma olhada no 2020. 2,48 gols em média, ok? Próximo ali de 2,5. Mais 0,5 gols, 92%, também na média geral, coerente. Como eu falei, 92% é a média geral, né? Só 8% ali em 2020 que ficaram em 0x0. Em 2021, 12% das vezes ficaram em 0x0. Mais 1,5 gols em 2020, 74%. Como eu falei, acima de 70% ali, 75%. 70% e 75% seria legal, 74%, ok, tá? Mais 2,5%, 46%, né? 50% seria interessante, mas ok. A gente está também ali no bolo. Ambas marcam 52%. Teve bastante ambas marcam na edição 2020. Teve até um pouquinho mais da metade. Muito bom, tá? E vitórias do mandante seguem a linha. Mesmo não tendo torcida em 2020, mesmo tendo estágio vazio, a gente conseguiu manter essa linha de 45%. No Brasil isso é muito forte, né? O mandante, ele domina muito, tá? Isso os números provam nas duas edições, tá? Mas a gente tem um campeonato muito diferente, né? O campeonato que tinha que ser under, que seria 2020, aceitava que fosse under pela situação de pandemia e tal. Não foi. E o campeonato 2021, onde, teoricamente, as coisas tinham melhorado, foi um campeonato muito ruim. Então isso gera uma expectativa ruim para 2022, né? Porque o campeonato mais recente foi muito ruim, tá? E aí o que eu tenho aqui de ideia para 2022? Eu acho que 2022 vai ficar no meio do caminho. Não vai ser pior do que 2021, porque, sinceramente, eu acho muito difícil ser pior do que 2021. Esses números aqui são muito baixos, é difícil ter números piores que esse, né? Então acredito que não vai ser pior. Mas também não vai ser melhor que 2020, tá? 2020 foi um ano que o campeonato ficou na média e eu acredito que esse ano a gente vai ficar um pouquinho abaixo da média, tá? Então, meio do caminho. Não tão ruim nesse sentido aqui desses números quanto 2021, mas um pouquinho pior do que 2020. Então o meio do caminho é o que eu espero. E isso considerando até os times que vão disputar esse ano a competição e outras informações aí, a minha expectativa é essa. No final do ano a gente vai fazer um vídeo de novo e aí vamos ver se a expectativa cumpriu ali, né? Se a realidade foi igual à expectativa. Mas é o que eu espero e aí vocês podem também considerar isso. Não é o principal campeonato que eu aposto. Eu aposto muito que para os europeus, que isso aqui vai lá para 95% de 0,5%, 82% de 1,5%, 60% de ambas marcam, 60% de 2,5%. Eu aposto em campeonatos que, por tendência, são muito melhores que o brasileiro. Mas como eu quero falar do brasileiro, que é o principal campeonato do nosso país e tem bons jogos aqui, dá para extrair valor em algumas coisas, esses são os números, tá? Bem, quero falar agora sobre os times. Sobre os times dessa edição 2022. Eu falei que os times, considerando os times, eu não achei os times tão diferentes em 2021. A gente tem ali o mesmo, não teve um grande time ali que subiu e vai fazer alguma coisa bem diferente. Nem teve um grande time que desceu e que a gente esperava mais, né? O Grêmio desceu, mas enfim, é menos um gigante aí na primeira divisão, mas os que subiram também, o Botafogo e tal, o Curitiba não vai mudar muito em questão de time de 2021 para 2022, tá? E eu fiz uma espécie de Power Ranking. Não é um Power Ranking tradicional, mas é um agrupamento. Eu já fiz um vídeo sobre Power Ranking aqui no canal, tá, gente? Quem não sabe o que é Power Ranking, vou deixar na descrição também o vídeo. Mas é uma espécie de agrupamento sobre blocos que eu acho que vão brigar por alguma coisa parecida na competição em 2022, tá? Então eu agrupei primeiro Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que foram os três primeiros colocados em 2021 e acredito que vão ser eles de novo. Eles são os principais candidatos, eles têm o principal elenco e a gente sabe que pontos corridos o elenco faz diferença. E estão na Libertadores, eles são os principais candidatos a vencer Libertadores também. Então, se são os principais candidatos a vencer Libertadores, são os principais candidatos a vencer o Brasileirão. E eu não consigo botar ninguém nesse bolo junto com eles, além dos três. Eu tinha pensado em agrupar de quatro em quatro, mas eu não teria ninguém para ser um quarto colocado no nível dos três. Os três estão um degrau acima dos outros e não dá para botar outro ali, tá? Então esses três para mim são os principais. Vamos brigar ali para as três primeiras colocações. Talvez reveze ali um ou outro, mas isso aqui não é uma ordem, tá? Palmeiras, Atlético e Flamengo. Não significa que o Palmeiras é melhor que o Atlético, é melhor que o Flamengo. No meu ranking não. São só os três agrupados, independente da ordem. Enfim, e são onde as odds vão estar mais baixas, onde o favoritismo vai estar maior, onde vai se esperar mais gols, porque são times que marcam gols. Palmeiras um pouco menos do que o Atlético e o Flamengo, mas é onde o mercado vai estar ali com mais atenção, tá? Nos jogos desses times. Tem um grupo abaixo, que é um grupo ali com seis times, e é um grupo que eu entendo que vai brigar ali pelas vagas da Libertadores, direta ou fase prego Libertadores, né? Vai ficar ali naquela briga. A gente sabe que tem seis vagas para Libertadores, né? E se alguém ganhar as competições, vai ter mais vaga. Então, esses aqui são a galera da metade de cima da tabela, e que vão brigar ali. O que eu coloco nesse bolo? Corinthians, Fluminense, Fortaleza, São Paulo, Bragantino, Atlético Paranaense. Para mim, são esses, tá? Mas eles vão perder muitos pontos entre eles. Eu acho que os jogos entre eles ali, a gente pode pegar boas odds. Se os jogos forem bons, a gente pode aproveitar a oportunidade de gol e tudo mais. Pode ser interessante ali entre eles, eles vão trocar muitos pontos. Passando aqui para a parte, a metade seguinte da tabela, a metade final da tabela, né? Na minha consideração aqui. A gente também tem um outro grupo aqui que eu não consegui separar. É um grupo que na minha visão é muito parecido entre si. Os times são muito parecidos entre si, né? E são sete times aqui. Eu botei Botafogo, Inter, Ceará, Santos, Curitiba, Cuiabá, América, e não, é América, Paranamérica, né? Esses times são os times que estão num grupo ali que podem tirar pontos do pessoal de cima, sim, mas vão oscilar muito e não tem um plantel ali, um time que me faça acreditar que vão ficar, vão brigar por vaga na Libertadores, ou brigar na parte de cima da tabela. Vamos ficar naquele meio de tabela tradicional, ok? Pra mim são esses times que vão ficar ali. Não acredito aqui nenhum time também com uma característica de marcar muitos gols, ou enfim, vai ser difícil aqui trabalhar alguma coisa em relação a odd, em relação a... Talvez a questão dos mandantes possa ser interessante, mas gols vai ser difícil prever alguma coisa aqui. Vai ter que ser ao vivo, se o jogo estiver com pressão, a gente faz as entradas. Bem, Atlético Goianiense, Goiás e Juventude. Atlético Goianiense, Goiás e Juventude e Havaí. São os quatro que, na minha opinião, vão brigar pra não cair. Na verdade, se eu pudesse hoje dizer quais seriam os quatro que vão cair, seriam esses quatro. Pode ser que um escape, outro entre, um fique brigando ali em cima, depois caia, mas na rabeira da tabela, pra mim, são esses quatro times que hoje tem os piores plantéis e vai ser difícil conseguir brigar por algo que não seja fugir do rebaixamento. Não acredito que vão ser sacos de pancada, vão tirar ponto de time sim, podem tirar ponto de time lá de cima da tabela, mas são os times que, na soma geral, tem tido rodadas, na minha opinião, vão ficar lá embaixo. Então, o que é isso aqui, galera? É só uma forma de agrupar. Eu acho importante vocês terem a visão de vocês disso também, porque a gente vai agrupando o que é interessante e fica até mais fácil às vezes você precificar um jogo, você entender se a equipe realmente é tão favorita quanto o mercado está esperando, comparado às suas análises. Então, é legal agrupar. A forma que vocês vão agrupar não faz diferença de quatro em quatro, cinco em cinco, vai dar nota, vai dar peso, mas tentem agrupar por parecidos, por times parecidos que vão brigar pela mesma coisa segundo as suas análises. Isso pode ajudar muito na frente, durante o Brasileirão, a você ficar ali entendendo se um time está indo melhor que a expectativa, pior, vai ficar mais de olho, vai dar mais atenção, enfim. É interessante antes da competição começar, montarem algo parecido. Seguindo, o que eu espero de tendência de aposta? Porque a gente está aqui falando de aposta, eu falei como era o Brasileirão, falei aqui os times, mas vamos lá, apostas, o que eu espero que funcione nessa edição? Mandantes, mandantes a gente viu ali que funcionou bem na edição 2020, na edição 2021, e acredito que a força dos mandantes vai continuar ali nessa faixa de 45%, então vale a pena apostar nos mandantes. E não só nos mandantes dos três times lá, Palmeiras, Atlético e Flamengo, mas os mandantes talvez os times mais abaixo ali, na primeira metade da tabela, pegando odds mais altas, talvez as odds de Flamengo, Palmeiras e Atlético estejam muito esmagadas, pegando o outro grupo ali, o grupo de baixo, mais mandantes pode ser um lado legal para se apostar, um lado que já funcionou bem nas últimas edições e tudo indica que vai funcionar da mesma maneira aqui, tá? Poucos gols, então se você gosta de apostar em under e gosta de seguir a tendência, o Campeonato Brasileiro é o indicado, porque a tendência é que seja under e aí você vai conseguir trabalhar. Para ter uma ideia, na edição passada a gente teve muito 0x0, 1x1, 1x0 mandante 1x0 visitante, ou seja, todos under 2.5, quem gosta de under 2.5, under 3.5, quem tem boa estratégia para under e gosta de seguir a tendência, é um bom campeonato. Quem gosta de ir contra a tendência pode aproveitar que a expectativa é de poucos gols e fazer entradas para muitos gols, caçar aquele jogo lá que não se esperava gol e no ao vivo tá bombando, tá indo muito bem e aí você pega uma odd melhor, mas tem a ciência de que você indo contra a tendência, porque a tendência é de poucos gols. Então, seria o caminho para as apostas, o caminho mais seguro seguindo a tendência seria poucos gols. E segundo tempo, segundo tempo, eu, pelos estudos que estão aqui, muitos eu não coloquei aqui nesse vídeo, mas pelo estudo, a gente vê que tem muitos gols no segundo tempo na camada brasileira. O over 0x5, por exemplo, no ano passado, foi horrível. a gente teve 60% de over 0x5 HT, normalmente isso é 70, né? Então, existe uma tendência de gols no segundo tempo, uma concentração de gols no segundo tempo, principalmente no final do jogo, mas tenham mais atenção no segundo tempo do que no primeiro. Parece que as equipes no Brasil ficam se estudando muito no primeiro tempo e deixam para as coisas acontecerem no segundo, tá? Então, dependendo do seu formato de aposta, você pode funcionar melhor tendo essa atenção no segundo tempo, tá? Então, seria a minha tendência aí para ajudar vocês. Ah, Guilherme, mas o que eu faço em cada uma delas? Vai depender muito, vai depender muito do seu perfil, do como você gosta de apostar, a gente falou aqui de tendência, contra tendência, mandando gols e tal, do seu nível de risco que você gosta de correr, mas algo em torno dessa linha, tá? Pensem na linha de raciocínio, depois vocês pensem na estratégia em cima dela, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a tela principal para continuar aqui. O que é o Brasil, brasileiro, galera? Não é o meu campeonato principal de apostas, eu prefiro apostar nos campeonatos europeus, até campeonatos de segunda linha da Europa, para mim, são mais interessantes que o campeonato brasileiro, mas dá para buscar boas oportunidades, principalmente no ao vivo, né? Se um jogo está muito movimentado e a expectativa que não fosse no segundo tempo, como eu disse ali que o jogo funciona melhor, indo a favor da linha do mandante, que a gente sabe que tem boas chances ou faz valer o seu mando, então, seguir uma linha por aí é o que eu consigo fazer no campeonato brasileiro em situações ali ocasionais, mas lembrando que não é o meu campeonato principal. Mas faço questão de trazer aqui, porque para muitos o campeonato principal é a principal competição do nosso país, então, quero deixar um vídeo aqui registrado sobre isso e quero saber a opinião de vocês sobre o campeonato brasileiro, né? Quem vocês apostam no campeonato brasileiro, vocês gostam do campeonato brasileiro, vocês gostam de apostar em gols, né? Mesmo tendo uma tendência de que não vai ter gol, ou vocês gostam de apostar under, mandante, visitante, comentem aqui o que vocês fazem no brasileiro, qual a expectativa que vocês estão tendo para essa edição do campeonato brasileiro e a gente pode fazer um vídeo no meio do campeonato falando sobre o primeiro turno, a gente pode fazer um vídeo no final do campeonato analisando essa expectativa e se está funcionando, então, é conteúdo e é conteúdo para ajudar vocês. Espero que tenha ajudado essa leitura minha do campeonato brasileiro para a edição 2022. Vou deixar aqui alguns vídeos relacionados para vocês, deixem um like aí, compartilhem esse vídeo e vamos que vamos! Valeu!